A novinha linda, que mora aqui no lado, tá cheia de pop no whatsapp Um bumbum gostosão, corpo sedutor, foi por isso que o Doguinha se encantou Pé e brota aqui na base, vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade, então senta um pouquinho Pé e brota aqui na base, vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade, então senta um pouquinho O HL tá tocando e vai começar a putaria DJ HL tá tocando e vai começar a putaria Senta amor, senta amor, senta amor, senta amor, senta amor, senta amor Senta amor, senta amor, senta amor, senta amor, senta amor, senta amor, senta amor Mais um pouco com a xarequinha Senta amor, senta amor, senta amor, senta amor Mais um pouco com a xarequinha E hoje ela quer fumar no balão Ela fala que isso dá tensão A novinha fica louca, a novinha fica louca Tá pronta pra ficar entorpecida, tá louca pra senta na bica HL não perdoa, HL não perdoa Então, joga a xareca no pau Joga a xareca no pau A xareca no pau Joga a xareca no pau Joga a xareca no pau A xareca no pau Pensa santa na tua pirola 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 A novinha linda Que mora aqui no lado Tá cheia de pop no whatsapp Um bumbum goxosão Corpo sedutor Foi por isso que o doguinha se encantou Pé, pé, pé E brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então, senta um pouquinho Pé e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então, senta um pouquinho O HL tá tocando e vai começar a putaria DJ HL tá tocando e vai começar a putaria Senta amor Senta amor Senta amor Senta mocinha Mais um pouco com a xarequinha E hoje ela quer fupa no balão Ela fala que sou da tensão A novinha fica louca A novinha fica louca Tá pronta pra ficar entorpecida Tá louca pra seta na pica HL não perdoa HL não perdoa HL não perdoa Deixa eu sentar na tua piroca Passa com a língua na cabeça HL não perdoa HL não perdoa HL não perdoa HL não perdoa